Seja muito bem-vindo ao canal, me chamo Jonathan Daniel Mates e esse é o JM Escola para Freteiros. São 15h10, 3h10 da tarde, hoje quarta-feira, dia 28 de março de 2019, hoje o videozinho vai ser só... Você vai acompanhar um carregamento, estamos carregando um material aqui em Sapiranga e esse material vai ir para Canoas, no GAP, lá em Canoas, terra do Marcelão, hein? Esse material vai lá para a aeronáutica. São 236 caixas de papel folha e 52 pacotes de papel higiênico, tá bom? Acompanha com a gente aí! 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 Bom, deixa eu contar o que aconteceu, tá quase carregada a carga, faltou 33 caixas E o pessoal lá de Canoas mandou avisar que lá eles fecham às 5 horas E agora nós chegamos aqui, o pessoal não tinha fechado todas as caixas ainda E já é 4 e lá vai fumaça Aí a moça pediu pra gente fazer a seguinte coisa, levar amanhã de manhã Eu propus pra ela levar até o estoque, né? Mas ela preferiu descarregar toda a carga Todo esse material aqui O que vocês acham? Escondido, gente, mas nessa eu não acreditei quase Deixa eu botar aqui um pouquinho só pra vocês verem que é real o fato Descargando o material Então, vamos lá Pegue aí a festa, descarregando o material E amanhã tem que estar em Canoas 7h45, leva quase uma hora pra carregar A gente tem que sair 5 horas de casa Pra chegar aqui, carregar e ir pra Canoas Tem coisas que a gente não entende, né? Mas bora lá, a gente recebe pra isso Quem tá na chuva tem que se molhar de vez em quando Bora descarregar essa mercadoria aí Acreditem se quiser Depois eu comento mais sobre o vídeo A gente tá carregando tudo de novo Tá aqui o material, ó Já carregamos um tanto E depois eu conto a história Olha de caixas Olha E tem mais lá dentro ainda E aqui tá lotado E falta toda a parte dos papéis higiênicos ainda Depois eu conto a história Quase carregado já Novamente, né? Falta agora Dá pra ver aqui, vem? Tem sim O tânico foi carregado diferente agora, né? Falta só Esse material lá agora 50 e alguma coisa desses Vamos lá Então o caminhão já tá em casa agora Acho que o meu estoque vai ficar na casa do motorista Então vocês verem, tá tudo carregado ali, né? Nós carregamos de volta o material E depois eu vou explicar como tudo aconteceu Vamos fechar e amanhã Então a gente vai sair bem cedo pra Canoas Lembrando que não precisamos sair tão cedo agora Já tá carregado, né? Gente, vamos explicar lá então o que aconteceu Vou tentar explicar pra vocês bem rápido Loucura total Loucura total Mas A gente entende o cliente A gente entende o cliente Eu fui coletar o material em Sapiranga E esse material ia pra Canoas Você viu no vídeo lá Que eu não consegui falar muito Porque daí o cliente tava meio que por perto Eu não queria também, né? Então eu fiz ali só pra mostrar pra vocês o dia a dia E o trabalho De quem trabalha com fretes Às vezes o que o cara Eu não imaginei que eu enfrentaria isso Não tô reclamando Não foi nada difícil pra mim Nada de outro mundo Mas foi uma coisa um pouco atípica, né? Um pouco atípica Você pode enfrentar isso também Então você que tá começando aí Já se prepara pra esse tipo de coisinhas Mas nada demais Mas interessante Vamos coletar em Sapiranga Pode ver que no início do vídeo lá Feliz, comentando Que nós iríamos coletar e levar pra Canoas Por fim não deu Por fim não deu E o que que aconteceu? Chegamos lá na hora marcada O pessoal Faltava mais de 100 caixas pra fechar Nós fomos carregando o que tinha E aí parou tudo Parou tudo Ficamos lá esperando, né? E tal E aí dei uma ajuda também Pra empacotar Ajudamos E aí terminou a fita Aí foram comprar fita Não sei aonde Demoraram pra vir Demorou Demorou Coisa que acontece Aí começamos a carregar Carregar Mas daí já era tarde Aí a mulher passou Que tinha que estar até as 5 horas Em Canoas Não tinha como Não teria Falei, ó, não vai dar Não vai dar E... Deu, não Entregamos amanhã de manhã Então se quiser Aí ela disse Tá, peraí Ligou pro patrão dela Não, não Tem que descarregar a mercadoria E amanhã voltar a carregar Tem que estar 15 pras 8 lá Amanhã de manhã Eu falei Nossa, descarregar tudo isso de novo Mas se ele quiser eu levo A gente deixa lá o caminhão guardado É, mas ele pediu que tem que descarregar Eu falei Não, não Tudo bem Descarrega Sem problemas, né Só vai dar um pouco Vai dar uma alteração no valor Mas tranquilo Começamos a descarregar Descarregamos Descarregamos Quando estávamos na metade Aí ela falou Quanto que vai dar Eu falei Ah, fiz a conta lá Vai dar tanto, né Tá, vou passar pra ele Passou pra ele E aí eu já pensei Será que vamos pedir pra carregar de novo? E aí eu comecei De descarregar mais devagar De repente ela veio Ele falou Que pode levar pro estoque lá Então Daí amanhã de manhã Já pode sair direto Da tua cidade Pra Canoas Porque gente Eu teria que levantar Eu teria que estar 15 pras 8 em Canoas Leva mais de uma hora a viagem Daqui a Sapiranga Meia hora Onde é que é lá Mais ou menos de caminhão Quase uma hora pra carregar Então que hora Que eu teria que sair de manhã De casa Antes das 5 Pra poder chegar As 15 pras 8 lá E aí ela disse Tem que carregar tudo de novo Daí pode levar pro estoque E amanhã tu leva pra Canoas Falei Bah, ainda bem Vai ficar o mesmo valor? Ela disse Sim, sim O valor é o mesmo Só o que vai alterar Eu tenho que cobrar um pouco a mais Pelo serviço Agora né Descarregou a metade do caminhão E vai ter que carregar Praticamente um caminhão inteiro Um serviço Tá Daí passei pra ela Tranquila Voltamos Carregamos Caminhão tá lá E amanhã de manhã A gente vai sair pra Canoas Mas né Uma situação bem atípica Assim E a caminhoneta Tava rodando pra lá E pra cá Inclusive aconteceu Uma situação atípica Com a caminhoneta O motorista Tava na caminhoneta Me ligou dizendo Jonathan Liga pra tua cliente lá Que eu perdi ela Na sinaleira Daí eu disse Putz Daí ele falou Tu não sabe onde é o endereço Pra entrega Eu falei Eu pensei que era no mercado Daí eu disse Pera que eu vou ligar pra ela Liguei pra cliente Falei Ó O motorista falou Que te perdeu na sinaleira Qual que é o endereço Que eu vou passar Pra ele colocar no GPS Daí ela disse Mas o motorista Já tá com o freezer lá No mercado Daí eu falei Sim, sim Mas ele falou que Tava te seguindo Daí ela disse Me seguindo por quê? Daí eu falei Não sei Ele falou que ia estar te seguindo Pra levar não sei pra onde Pra tua casa parece Daí ela disse Não 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 é pra não te seguir É pra descarregar lá No mercado Daí eu liguei pra ele Eu falei Oba, maninho Mas a mulher falou Que ia pra descarregar Do mercado lá Ele falou Mas é que ela desceu Do carro ligeiro E pegou o carro dela E foi E não me falou nada Eu fui atrás dela Eu tive que voltar Pro mercado também Pra descarregar Uma coisa também Meio que ilusitada Sobre o caminhão Eu queria Eu comecei o vídeo falando Eu queria mostrar pra vocês Mostrar o trabalho Do dia a dia Como é Um vídeo assim simples Sem ensinar nada Mas mostrar como é que ia ser Carregar o caminhão E tal e coisa, né Por fim aconteceu tudo isso E aí você acompanhou Ali atrás Nos vídeos Ou melhor Ou melhor Esse vídeo que eu tô gravando agora Eu vou editar depois As partes que eu gravei Lá no caminhão E aí eu vou colocar Esse vídeo aqui por último Então Pra você ver Tudo que aconteceu Ver o carregamento O descarregamento Depois do carregamento De novo E aí tu vai Escutar esse vídeo Por último Pra entender Tá bom? Gente, vamos para os salves E até o próximo vídeo Comente aí O que você achou dessa Eu repito O que eu disse Entendo o cliente O cliente ficou preocupado De deixar uma carga Eu tenho a nota lá O valor é altíssimo Altíssimo valor Então deixar esse valor Na casa Do freteiro Sem conhecer muito bem Não é Eu entendo ele Tanto que Quando ela disse Pra descarregar Eu entendi completamente Só dei a minha ideia Mas entendi completamente Porro Vamos para os salves Então Lembrando que O vídeo de hoje Ele não tem nada De explicativo É só pra você acompanhar Ali o dia a dia De alguém que trabalha Com fretes E aí ainda Deu certo Que você pôde Acompanhar um vídeo Atípico Não é Não é sempre Não é Isso não acontece Todo dia Ontem Eu fui atropelado Por um A minha caminhoneta Foi atropelada Por um portão Se você viu o vídeo E hoje Me aconteceu essa Mas São coisas que Que você que trabalha Com fretes Deve estar preparado Porque são coisas Que acontecem E tantas outras Que a gente Às vezes não faz Nem ideia Mas tudo certo Salve bem curto Hoje Pra não Ficar muito Tenso O vídeo Cristiano Henrique Capom da Canoa Estado Do Rio Grande do Sul Meu amigo Muito obrigado Pelo comentário Grande Cristiano Moisés Moisés Lourenço E até o próximo vídeo Amanhã Se Deus quiser Eu quero postar Algo que Deus Colocou no meu coração Assim Eu digo O que está no meu coração Algo que está dentro de mim Eu quero passar Pra vocês Tá bom gente Deus abençoe Um forte abraço Até o próximo vídeo Bom descanso Pra vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho